Música 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 Por favor A pior da si Se não for O begui é só Para mim A viagem Música 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 A cidade não pode reforçar Essa é a você querer Sem saber Como vai terminar Alô, prazer, alô, prazer A cidade não pode reforçar Essa é a você querer Alô, prazer A cidade não pode reforçar 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 Vai que não vai, 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 vai que não vai Bela cara do céu rapaziada, você levanta a meia da cancha do quadro de soltação Toda a gente está sendo parado, essa é minha, é meu, esse que eu ia arrom都ira, bem rouco não, muito rouco Queria chamar o William, Alô William, chega aqui na posição Deixa eu avançar, rapaziada, fazendo samba também